Aquele carro passou muito rápido. Não se preocupe, é por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua. O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças. Pare, olhe e ouça. Liberado! Tem um carro! Vamos lá, é seguro atravessar agora. Olá, papai! Olá, Peppa e amigos da Peppa. Olá, papai! Opa, luz verde. Bom, até mais tarde, Peppa. Obrigada por nos ajudar, policial Panda. Apenas mais um dia de trabalho. Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada. Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada. Desculpe, Peppa. Minha roda está presa. Nós vamos te ajudar. Iu, 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 iu. Vai! Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas. Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho. Pedro, o Homem Vermelho significa não atravesse. Obrigado, Peppa. Só estou fazendo o meu trabalho. Espere um minuto. O Fred está vestido de ladrão. Nós temos que pegar o ladrão. Iu, 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 iu. Opa! A luz vermelha significa para. Olha ele aí! Agora o pegamos. Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não! Eu só gosto de listras. Ah! Então você não é um ladrão? Não sou. Ah, bom, você pode ir então. Mas não tão rápido. Tudo bem. Tchau, Peppa. Uuuu! Ótimo trabalho, policial, Peppa. Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir. E só atravessar quando virem... O Homem Verde. Isso significa que podemos ir. Só fizemos o nosso trabalho, policial panda. Peppa adora manter todos seguros. E todos adoram se sentir seguros. O carro novo. Hoje a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles. Que tal arriar a capota? Sim, por favor. A Peppa e o George adoram o carro deles. Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá. Adoro o nosso carro. E o nosso carro também nos adora. Não é mesmo? Puxa. O carro não parece estar muito bom. O que foi, papai? Bom, eu não sei. Vamos levar para a oficina do vovô Cão. Ele vai consertar. É uma boa ideia, mamãe. O vovô Cão cuida da oficina. Ele sabe consertar carro muito bem. Puxa, papai pego. O seu carro não me parece muito bom. Pode consertar o carro, vovô Cão? Sim. Mas vai levar o dia todo. A gente queria dar uma volta no nosso carro. Tudo bem. Posso emprestar esse novo enquanto conserta o seu. Viva! Obrigado, vovô Cão. Querem arriar a capota? Sim, por favor. Ah, é só eu apertar esse botão vermelho. Que carro inteligente. Uau! Quando voltarem, já terei consertado o seu carro. Obrigado, vovô Cão. Adeus. Tchau. Tchauzinho. Adeus. A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo. Tem tantos botões neste carro novo. O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver. Janelas mágicas! Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei. Vamos ver. Adorei esse carro novo. Podemos chegar com ele? Não, não podemos, Peppa. Nós só pegamos emprestado por hoje. Ah, não. Parece que vai chover. É, eu vou levantar a capota. Ora, qual é o botão para levantar a capota? Puxa, mas que bobo. Ahá, o botão deve ser este. O carro novo jogou água no papai. Papai Bobinho, isso não é a capota. Enche o botão. Opa, não é esse. Enche daqui. O papai esqueceu qual é o botão que levanta a capota. Eu acho que este carro não gosta de mim. Vamos tentar o botão vermelho. Viva! Mas agora parou de chover. Podemos arriar a capota de novo? É claro. Qual era mesmo o botão? O vermelho! Viva! O vovô cão consertou o carro. O seu carro está pronto. Viva! Obrigado, vovô cão. E fique com o troco. Obrigado, papai Pig. Adeus. Adeus. Tchau. Tchauzinho. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Como é lindo. Xô, xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem Árvore do Mundo. O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A van de acampar pode nos guiar. Olá. Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos na van de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Mas o carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Ah, salve, salve! Pip, pip! Nada de um cabelinho para a van de acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias, senhora van de acampar. Ha, 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 não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. A viagem de barco da Poli. O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco. A poli-papagaio está indo também. Vovô Pig, você está levando o seu celular? Está, vovô Pig. Não o deixe cair na água. Não, vovô Pig. Ele está ligado? Sim, vovô Pig. Tchau. Tchau, tchau. Aqui está o vovô cão. Salve, salve. Salve, salve. Lindo dia para navegar. Eu iria também, mas meu barco precisa de limpeza. Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado. Eu fico surpreso que ele ainda flutue. Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo depois que esse barco lata velha aí for parar no fundo do rio. O vovô cão é o melhor amigo do vovô Pig. Ato no vapor! Adeus! Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. Apole, papagaio, repete tudo o que é dito. George, isso é a bandeira. George, isso é a bandeira. Peppa, toque o sino. Peppa, toque o sino. Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor. Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora Peppa é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz. Toque o sino. Tire o neme. Está bem, capitão Peppa. Para cima e para baixo. A capitão Peppa é um pouco bandona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa, o barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô, está preso. Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovó Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Ah, mensagem para a vovó. A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse... Vovô Pig disse... Socorro, socorro! Socorro, socorro! Vocês viram? É muito fácil. Vovô Pig disse... É muito fácil. Seu velho pássaro bobo. Seu velho pássaro bobo. Olá, Polly. O que você faz aqui? Ah? O vovô Pig disse... O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo. Socorro, socorro! Puxa vida, o vovô deve precisar de ajuda. Vovocão. Olá, vovô Pig. Vovô Pig precisa de ajuda. Você poderia ajudá-lo. Madame, eu terei o maior prazer. Sim, vovô! Salve, salve. Precisa de ajuda, capitão. Ah, talvez. Gostaria do meu... Velho barco enferrujado para salvar você. Sim, por favor, vovôcão. Pegue isso, capitão. Sim, senhor, capitão. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Vovó, a Polly disse que nós precisávamos de ajuda? Sim, Polly é um papagaio muito esperto. Diga, eu sou um papagaio esperto. Máf, máf! Eu sou um papagaio esperto! Máf, máf! Engarrafamento A vovó e o vovô estão fazendo o almoço para Peppa e a sua família. Vovó, eu peguei mais batata. Oh, vovô, nós já temos batata demais. Acontece que nunca se tem batata demais. Está bem. Então coloque as batatas no forno. Eles já vão chegar. Oh, oh! Tem bastante tempo. São apenas 11 horas. A Peppa e a sua família estão a caminho de lá. Devíamos ter saído mais cedo. Vamos nos atrasar de novo. Não se preocupe, mamãe. Ainda temos bastante tempo. Puxa, nós sempre chegamos atrasados na casa da vovó e do vovô. Oh, oh! Desta vez, não. Eu descobri um caminho novo que evita o trânsito. Oh, eu não esperava por isso. A Peppa e sua família estão presos no engarrafamento. Olha! Que legal! O Danny e o vovô cão estão bem ali. O Danny e o vovô cão também estão presos no engarrafamento. Olá, Peppa! Alô, Peppa! Nós vamos almoçar na casa do meu avô e da minha avó. Vamos chegar atrasados. Já é uma hora. Estão atrasados, como de costume. Como vão as suas batatas? Ah, elas ainda precisam cozinhar um pouco mais. Aqui é a vovó Pig. Olá, vovó. Estamos presos no engarrafamento. Tudo bem. Também estamos atrasados. O vovô exagerou nas batatas. Até daqui a pouco. Os coitados estão presos no engarrafamento. Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas. Ah, vovô. Nós estamos andando tão devagar. Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó. Peppa está certo. Temos que tentar outro caminho. Mas não existe outra estrada principal. Eu conheço um atalho. Tchauzinho, pessoal. Nós vamos pegar um atalho. Tchauzinho, Peppa. Boa sorte. A mamãe está tomando um atalho para fugir do trânsito. O atalho é cheio de buracos. Que divertido. Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim. Oi, patinhos. Estamos pegando um atalho. Olhem. Lá está a estrada principal. É verdade. Muito bem, mamãe. Puxa, mas nós ainda estamos atras do Danny. Olá. Bem-vindos. E, puxa, o atalho da mamãe não deu muito certo. Ótimo. Já está pronto. E o mais importante, as batatas estão prontas. O almoço está pronto. Mas a Peppa e sua família ainda não chegaram. Aqui é o vovô falando. Nós estamos quase chegando. Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga. Uma tartaruga muito, muito lenta. Estão quase chegando, mas ainda estão no engarrafamento. Coitados. Assim a comida vai ficar fria. Tive uma ótima ideia. Vou pegar o meu carrinho de mão. O que o vovô está fazendo? Vovó? Por favor, coloque o almoço no carrinho de mão. Sim, senhor, vovô. Se eles não conseguem chegar ao almoço, levamos o almoço até eles. Olha! É o vovô e a vovó com o nosso almoço no carrinho de mão. Olá, pessoal. O almoço está servido. Vovô, será que tem comido bastante para o Danny e também para o vovô cão? Tenho bastante para todo mundo. Oba! Batatas! Ainda bem que preparou bastante batata, vovô. O que vocês não sabem é que batata nunca é demais. Uma viagem à lua. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com sua bola saltitante. O George e seu amigo Edmund, elefante, estão brincando com brinquedos espaciais. George está fingindo que a bola saltitante é a lua. Eu estou brincando com essa bola. Au! O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa. Parece divertido. Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai. Não é nada sério. Mas o espaço é sério, Peppa. E existem foguetes de verdade que vão à lua. O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua. Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa. Nós não vamos à lua. Nós vamos ao museu, Peppa. Tudo bem. Aqui é o museu. Olá, pessoal. Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha. Cinco ingressos, por favor. Aqui estão. E aproveitem a viagem à lua. Ah, Dona Coelha, nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa. É de faz de conta. Por aqui, para uma viagem à lua. O Senhor Coelho é o guia do passeio. Preparar para decolar. Peraí, é faz de conta, não é? É isso aí, Peppa. É faz de conta. Cinco, quatro, três, dois, um. Decolar! Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra. É isso aí. Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio. Oh, muito bem, Edmond. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno. Edmond sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rocha, gelo e gás. Mas é claro que a lua é feita de queijo. Não, a lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na lua. É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade. Oh, é isso mesmo, Edmond. Gravidade é o que nos mantém no chão. E, como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto. Farei com que sintam como se estivessem saltando. Na lua, com a ajuda da ciência. Parece impressionante. Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora. Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho. Soltar na lua de faz de conta é divertido. Digam, lua X. Lua X! E esse é o final da viagem. Por favor, por aqui. Tem árvores na lua? Não. Tem algum carro na lua? Não. Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice. Bem-vindos à loja da lua. Temos mapa da lua, livros da lua. Temos até foto da família Pig na lua com o elefante. Olha, nós estamos pulando na lua. Nós temos pedra da lua também. E ela vem com um desenho da lua no meio. Uh! Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, Dona Coelha? Cinco reais, Papai Pig. Cinco reais? É tudo por uma boa causa. Agora eu gosto da lua. Porque ela é muito interessante. Hum! E muito gostosa. A vã de acampar. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Ah! Onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma vã de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa vã de acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. Uau! E nesse botão, funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Pig. Então vamos lá! Somos de férias e nossa vã de acampar. Pofo, pofo, pofo. Hum, esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Oh, isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora vã de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias. Nossa vã de acampar. Perigo. Perigo. O óleo está abaixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, Dona Ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, Dona Ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A van de acampar tem um teto que levanta. A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Limpando o carro. O papai vai levar a família para passear no campo. Vamos lá. Estão todos prontos? Prontos! Sim, papai. Estamos prontos. Mas o carro não está. Olha só que sujeira. Ah, não está tão mal. Devia ver como está dentro dele. Mas que papai bagunceiro. Que papai bagunceiro. Olha só quanto lixo aqui. Até jornais. São meus. Balas? São minhas. O senhor dinossauro. Dinossauro. Temos que limpar o carro antes do nosso passeio. Está certa, mamãe. Mamãe, podemos ajudar a limpar? Sim, se quiserem. O papai pegou água morna com sabão para lavar o carro. O papai está lavando o teto. A mamãe está lavando o cabelo. A Peppa está lavando as portas. O George quer lavar as janelas. Mas ele é muito pequeno. Coitadinho. Vou te ajudar. Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama. George, está deixando o carro todo sujo de novo. Eu vou tirar a lama. Peppa, filha, não use a... Água suja. Puxa, a Peppa jogou água suja de lama no carro todo. Tudo bem. Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira. Sim, sim. Eu posso segurar. A Peppa segura a mangueira e o papai abre a torneira de água. Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Ah! Papai, por favor, feche a torneira. Oh! Não se apavore. Puxa, todos estão molhados. Mas o carro foi lavado. Todos nós fomos. Vão se secar enquanto eu dou um polimento. Já voltamos. Estou esperando. O papai está polindo o carro tão bem que ele consegue até ver seu rosto nele. Que careta engraçada. Mais caretas engraçadas. São a Peppa e o George. E a mamãe. Que carro lustroso lindo. Sim. Eu sou um especialista nessas coisas. Vamos. Hoje eu dirijo. Estão todos prontos? Prontos! Então, vamos lá. Espero que todos mantenham o carro lindo. Sim, mamãe. Sim, mamãe Pig. Mamãe, agora você deixou o carro todo sujo de novo. Que bagunceira. Que mamãe bagunceira. A Peppa e sua família vão acampar. Eu adoro acampar. Chegamos. Viva! Peppa, George, esta é a minha tenda desde que eu era garoto. Papai, como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa. Eu sou perito em acampar. Mamãe, põe a tenda nas estacas. Isso! Fácil, fácil. Papai, e esses pinos? É claro. Eu esqueci dos pinos. Os pinos sustentam a tenda. Pronto. A tenda é muito pequenininha. Era grande para mim quando eu era pequeno. Mas agora parece pequena para nós. Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai. E a sua barriga cresceu ainda mais. Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar. Sim, sim. Antes, temos que pegar gravetos para fazer o fogo. A Peppa e George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira. George, eu pego os gravetos e você carrega. Pegar gravetos é divertido. Ótimo, agora já chega. Que fogueira esplêndida teremos. Agora vou acender. Tome os fósforos. Não precisamos de fósforos. Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa. Esfregando dois gravetos desta maneira. O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira. Cadê o fogo, papai? Já está quase. Viva! Ah, que bom. Fácil, fácil. Agora vamos esquentar a sopa de tomate. Ah, ouçam os sons da natureza. Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa. E esse agora? É uma coruja. Olhem, está ali. Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei. É a barriga do papai. O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza. Porque é hora de comer. Adoro sopa de tomate. Eu também. Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz. O quê? Vamos, crianças, para a tenda. Vamos dormir. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar. Podem entrar. Chegue mais para dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa para lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. Boa noite para todos. A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda. O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas. Ah, adoro acampar. Dormir a céu aberto, com as estrelas lá em cima. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim. É de manhã. Papai, estava uma delícia dentro da tenda. Ah, cadê o papai? O papai foi embora. Coitado do papai. Ele deve ter ficado molhado e com frio. Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando. Oi, papai. Ah, o quê? Papai está salvo. É claro que sim. Eu sou perito em acampar. Eu dormi no carro. Papai bobinho. Eu adoro acampar. A ilha do pirata. O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco. Todos a bordo? Sim, senhor, capitão do vovô. Vamos armar. Até mais tarde. Até mais tarde. A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas. George, você pode usar o meu chapéu de pirata. Hoje, nós vamos velejar até a Ilha do Pirata. Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado. Uau! A Ilha do Pirata parece um lugar ótimo. Terra à vista! Pronto, chegamos. Ilha do Pirata. O que é isso? É um detector de metais. Ele serve para achar um tesouro enterrado. Uuuuh! O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado. Opa! O detector de metais achou alguma coisa. Ah, vamos desenterrar. Olha, é uma manhadinha. É um tesouro! Viva! Vamos achar mais. Ahá! Achamos outra coisa. Parece bem grande. Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado. É um carrinho enferrujado. Ah! Acho que chega de caça ao tesouro. Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó. Eu vou dar uma olhada no barco. A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia, enquanto o vovô faz coisas importantes no barco. Ah, que delícia! Ah, acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos. A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia. Vão precisar de muita areia. As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo. Que castelo lindo! Viva! É hora de ir. Oh! Onde é que está o barco? Olha só, vovó! Ah, não! O vovô está dormindo e o barco está indo embora. Nós temos que acordar o vovô. Gritem o mais alto possível. Acorda! 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 Ah, puxa! O vovô continua dormindo. O vovô está longe demais para ouvir. Estamos presos na Ilha do Pirata. Somos náufragos. Nós vamos passar 100 anos aqui. Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens. E vamos ter que comer insetos e lesmas. Os pais chegaram para pegar as crianças. Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim. Bom, quer dizer, eu esqueci uma coisa. Eu volto já. Olha! O vovô está voltando! Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos. Vovô levado. Pensamos que tinha esquecido de nós. Desculpe, vovó. Mas da próxima vez eu prometo não cair no sono. Tchau, Ilha do Pirata. Até logo. Adoro a Ilha do Pirata. Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa. Viva! Bicicletas. Está fazendo um lindo dia de sol. E a Peppa e o George estão andando de bicicleta. Mas que abóbora linda, papai. O papai está muito orgulhoso de sua abóbora. Eu só sei cultivar abóbora. Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora. Vamos, George! Danny, Suzy e Rebeca! A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca, estão andando de bicicleta. O George está andando de velocípede. Ele está muito devagar. Vamos apostar uma corrida até abóbora. Se apostarmos a corrida até abóbora, temos que ter cuidado para não bater na abóbora. O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela. Não se preocupe, Peppa. Vamos lá! A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai. Ei, cuidado com a minha abóbora. Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai. Desculpe, papai. Olha o George! Ele está tão devagar. O George ainda anda de bicicleta de bebê. Mas essa aí também é de bebê, Peppa. A sua bicicleta ainda tem rodinhas. Eu já sei andar nela sem rodinhas. Eu também. Eu também. Vamos subir o morro de novo. Você vem, Peppa. Não, acho que vou ficar aqui. Até mais tarde. Tchau. A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta. Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta. Acha que consegue andar sem elas? Aham. Está bem, Peppa. Vamos tirá-las. O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa. Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho. Você nunca andou antes. Eu consigo. Eu sei. Eu sei. Não tem graça mesmo. Andar sem as rodinhas não é fácil. Quero uma ajuda, Peppa. Quero. Por favor, papai. Está bem. E é um. E é dois. Já. Não me solta, papai. Não se preocupe. Eu estou segurando. Você está indo muito bem, Peppa. Não solta, papai. Continue pedalando. A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas. Papai, você soltou. Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa. Eu estou. Você está andando muito bem. É mesmo? Eu consigo andar sozinha. Peppa, olha só, olha só. Eu sei andar de bicicleta direito. Danny, Suzy, Rebeca. Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas. Olha para mim. Viva. Vamos apostar corrida até abóbora. Peppa, cuidado. A minha abóbora. Eu vou ganhar. A Peppa não está olhando para onde vai. Puxa. A Peppa amassou a abóbora do papai. Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai. A abóbora não importa. O que importa é que você esteja bem. Não pode se esquecer de olhar para onde vai. Prometo que vou olhar, papai. Ótimo. Bom, já que a abóbora está em pedaços, eu posso fazer uma torta de abóbora. Eu adoro torta de abóbora. E já que a abóbora do papai é tão grande, vai ter torta de abóbora para todo mundo. Viva! O passeio de balão. Hoje tem festa na escola. A Dona Coelha está cuidando da rifa. Venham, venham todos. O primeiro prêmio é um passeio no meu balão. Nossa, isso deve ser legal. Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul. Ganhou um carrinho. Muito bem, Danny. Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa. O que você quer ganhar? O passeio de balão. Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa. O bilhete vermelho ganha o passeio de balão. Todos a bordo para o passeio de balão. Quantos passageiros são? Somos quatro. E o Ted? Dinossauro. Ah, com o Ted e o dinossauro, são seis. Todos a bordo. Depressa, Papai Pig. Suma a bordo. Vem, papai. E lá vamos nós, a todo vapor. Segurem firme. Muito impressionante, Dona Coelha. A senhora deve ser um piloto profissional. Não, não sou, não. Essa também é a primeira vez que eu voo de balão. Segurem-se. A Dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu. Tchauzinho. Tchauzinho. Por acaso, alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero. Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem. Oh, este mapa está muito difícil. Querem ir mais alto? Sim, por favor. Mais alto, mais alto. O balão está subindo bem alto no céu. Oh? Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa. Estamos só passando por uma nuvem. Olha, o céu voltou. Viva! Grande balão, grande balão. Maior do que o sol e a lua. Voando alto lá no céu. Voando, voando, continua. Olha, Teddy. Estamos voando bem alto. Peppa, cuidado para não deixar o... Teddy! Eu deixei o Teddy cair. Não se preocupe, Peppa. Vamos salvar o Teddy. Segurem firme. Nós vamos descer. A Dona Coelha está fazendo o balão descer para eles salvarem o Teddy. Não estou vendo o Teddy em lugar algum. Olha ele ali. O Teddy ficou preso numa árvore. Acho que vou usar esta âncora para pegar o Teddy. Devagar. Devagar. Pronto. O papai salvou o Teddy. Teddy! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo. Cuidado! Tem uma árvore aí. Segurem-se! Primeiro o Teddy ficou preso numa árvore. Agora nós é que estamos presos. Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim. Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovó Pig. Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô. Como eu pensei. Olá! Olá, vovô e vovó Pig! Puxa vida! Olá, dona coelha, tudo bem? É, pode nos ajudar. Vovó! Nós não conseguimos descer! Não se preocupem, eu trouxe uma escada. Viva! Estão todos descendo do grande balão. Escuta, vovó! Escuta, vovó! A dona coelha nos levou para dar um passeio no balão dela. Puxa, impressionante! Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui é um bolo de chocolate feito em casa. Bolo de chocolate feito em casa. Que delícia! Sabe, papai, esse foi o melhor passeio de balão. E esse foi o melhor bolo de chocolate. A Burrinha Delfine Alô, papai Pig falando. Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho. Você viu? O telefone está falando bobagem. Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur. Espero que a madame se vai bem. Oui. Porque eu... Au revoir. Era o Monsenhor Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar. Ah, que bom! A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delfine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. O trem do Delfine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delfine? Sim. A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Oh, e isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, a Delfine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, senhor Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou non? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delfine. Mamãe, mamãe. A Delfine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dormez bien. Dormez bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem. A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazela, essa é minha amiga, francesa. Ela é a Delfine. Bonjour! Ah, bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. Bing Bong Bong Bing Bong e Boo Segredos A mamãe fez uma caixa especial para Peppa. Peppa, esta caixa é só para você. Obrigada, mamãe. É uma caixa secreta para você guardar suas coisas secretas. O que eu posso botar dentro dela, mamãe? Só você pode decidir isso, Peppa. É a sua caixa secreta. Eu já sei o que posso botar nela. Ótimo, mas não me conta, tá? Não contarei a você, nem ao George, nem ao papai. É secreto. George, esta é minha caixa secreta. Está vazia. E eu preciso achar algumas coisas para botar aqui dentro. O George quer ajudar a Peppa. Não, George. Só eu posso saber o que tem dentro dela. Você tem que esperar lá fora enquanto eu escolho. A Peppa vai escolher algumas coisas secretas para botar dentro da caixa. Agora minha caixa secreta está cheia. George, você não pode olhar. O George gostaria de saber o que tem dentro da caixa secreta da Peppa. Se quiser, pode tentar adivinhar. Dinossauro! O George acha que a Peppa botou um dinossauro na caixa. Ah, George. Você sempre diz dinossauro para tudo. Além disso, um dinossauro é grande demais para caber na caixa. O George não consegue adivinhar o que tem dentro da caixa secreta da Peppa. O papai está limpando um quadro. Papai, esta é minha caixa secreta. Foi a mamãe que fez para mim. É muito bonita, Peppa. E o que tem dentro? É segredo. O George tentou adivinhar, mas ele não acertou. Eu posso tentar? Pode. Você botou os meus óculos aí dentro? Não! Seus óculos estão na sua cabeça. É, estão mesmo. Papai Bobinho, você tem que adivinhar direito. Está bem. Botou os sapatos da mamãe aí dentro? Não. E já gastou as suas tentativas. A Peppa gosta de segredos. Mamãe, ninguém sabe o que tem na minha caixa. Ah, o que o George tem? Também fiz uma caixa para o George. E ele encheu de coisas secretas. E só o George sabe o que tem dentro. A Peppa gostaria de saber o que tem dentro da caixa do George. Só pode ser o dinossauro do George. Não. O dinossauro de brinquedo do George não está na caixa. É muito difícil. Nunca vou adivinhar. A Peppa não gosta mais tanto de segredos como ela gostava. Talvez, se mostrasse ao George uma coisa da sua caixa, ele poderia lhe mostrar uma coisa da caixa dele. Está bem. Mas temos que mostrar ao mesmo tempo. É uma boa ideia. Quando eu contar até três, mostrem o que tem nas caixas. Prontos? Prontos. Um, dois, três. O George tem um tambor. E a Peppa tem uma corneta. Que graça. Sim, isso está muito bom. Vocês têm mais algumas coisas secretas? O George tem uma rosquinha. Mas a caixa da Peppa está vazia. Eu não tenho mais nada. Felizmente, eu tenho. Vamos, comam. O George, a Peppa, a mamãe e o papai gostam de rosquinhas. Eu não tenho uma caixa especial. Mas eu conheço um ótimo lugar para esconder rosquinhas. Conseguem adivinhar qual é? Já sei. Você vai esconder na geladeira. Não. É um lugar muito mais especial. Minha barriga. Delicioso. Eu vou esconder a minha, mas vai ser na minha barriga. Eu também. O barco do vovô Pig. O vovô vai levar a Peppa e o George para passear no rio. Bem-vindos a bordo, meus marinheiros. Peppa, George, vamos botar os salvavidas. Quando a Peppa e o George estão no barco do vovô, eles têm que usar o colete salvavidas. Aqui neste barco, eu sou o capitão. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. Quando o capitão vovô mandar fazer alguma coisa, vocês têm que fazer. A não ser que seja bobagem. O capitão vovô nunca diz nenhuma bobagem. É claro que não, capitão vovô. George, iz-se a bandeira. Eva, toque o sino. Sim, sim, capitão. Vovó Pig, tome o leme. Sim, sim, capitão. A todo pano. A todo pano. Não acha que deve ir mais devagar, vovô? Muito boa ideia, vovó Pig. Eu não quero acabar com minha gasolina. Ô, vovô, prefiro ir depressa. Pode deixar, Peppa. Depois vamos mais depressa. Olha, tem outro barco ali. Esse é o vovô Cão. Ele está levando o Danny para passear no rio. Salve lá! Salve, vovô Cão! Salve, salve, vovô Pig! Olá, Danny! Olá, Peppa! O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. Eu estou surpreso do seu barco ainda conseguir boiar, vovô Cão. Ele deve ser tão velho quanto você. Este velho barco é mais veloz do que a sua lata velha qualquer dia, vovô Pig. Então, vamos apostar uma corrida, seu velho Cão do Mar. Porco Marinho, você vai perder. Vocês estão parecendo duas crianças. Mas ele me chamou de Porco Marinho. Você antes chamou ele de Cão do Mar, vovô. Tem que pedir desculpas. Somente se ele me pedir primeiro. Vovô, pede desculpas ao vovô Pig. Ele é seu melhor amigo. Não, é um porco marinho e meu barco é mais veloz do que o dele. Muito bem, velho Cão do Mar. A corrida é até a ponte. Vamos contar até três. Um, dois... Já! Você começou antes da hora. Vem me pegar, Porco Marinho! Cão do Mar! Não consegue ir mais rápido? Vem me pegar! Peguei! Puxa, o barco do vovô ficou sem gasolina. Muito esperto, Capitão Vovô. Acho que fui depressa demais. Como vamos voltar? Olha, o vovô Cão ali! O vovô Cão pode nos rebocar. Eu não vou ser rebocado por esse Cão do Mar. Não ofereci para rebocar o Porco Marinho. Será que vocês não vão crescer? Vovô, pede desculpas ao vovô Cão. Eu quero que me desculpe por chamar você de Cão do Mar. Vovô, pede desculpas ao vovô Pig. Desculpe por ter te chamado de Porco Marinho. Ah, que bom! Vovô Cão poderia nos rebocar até em casa. Será um prazer, madame. Segura isso, Capitão! Sim, sim, Capitão! O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. O vovô Cão está rebocando o barco do vovô Pig até em casa. O que importa é que eu ganhei a corrida. Vovô Pig! Vovô levado! Peppa, toque o sino! Sim, sim, Capitão Vovô! O lago dos barquinhos Os patos estão nadando no lago. Eles estão muito felizes. Aqui estão a Peppa, o George, a mamãe e o papai. Oi, patos! Os patos querem pão. Ah, senhora pata, hoje nós não trouxemos pão. Sabe o que trouxemos? Um brinquedo. A Peppa trouxe seu barco de brinquedo. E o George trouxe o barco de brinquedo dele. Vou dar corda no seu barco, George. O barco do George funciona dando corda. Anda, George! Coloque logo o barco na água antes que a corda acabe. O George adora o barco dele de dar corda. Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco. O barco da Peppa é um barco à vela. Ele anda com o vento. Eu não gosto do meu barco. Ele nem se mexe na água. É porque hoje não tem vento. Eu vou dar uma ajudazinha. Eu vou soprar, soprar bem forte até o seu barco velejar. Viva! Ele foi bem depressa. A Peppa adora seu barco. A Suzy, a amiga da Peppa, chegou. Olá, pessoal! Olá, Suzy! Estamos brincando com nossos barcos. Eu trouxe a minha lancha. Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha. A lancha da Suzy funciona com pilha. Mas que lancha ótima! Desculpe, Sr. Apata. O Denis chegou com o vovô cão. Olá, pessoal! Olá, Denis! Meu avô fez este barco movido à roda de pá. Puxa! Impressionante! Como ele funciona? Ele funciona a vapor! É só puxar esta alavanca! Fantástico esse barco movido à roda de pá! A Rebeca chegou com a sua mãe. Olá, pessoal! Olá, Rebeca! Estamos brincando com os barcos. Eu queria ter um barco. A Rebeca não tem um barco. Eu tive uma ideia. Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal. Eu só preciso de uma página. Que página eu vou usar? Política, esporte... Ah, moda! Ah, papai, de moda, não. Está bem. Eu vou usar a de política. Quando eu era um porquinho, eu costumava dobrar o jornal desta maneira. O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel. O papai fez um barco de papel. Obrigada, Sr. Pig. O George também quer um barco de papel. Eu acho que não preciso da página de esportes. Por favor, faz um para mim. E para mim. E para mim. Claro que faço. O papai está fazendo barco de papel para todo mundo. Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe. Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado. Todo mundo respirando fundo. Um, dois, três e... Temos um vencedor. De quem era a página de esportes? É o barco do George. O George foi o vencedor. Viva! Eu adoro barcos. Os que eu mais gosto são os feitos de papel. Eu também! Está na hora de ir para casa. Todo mundo se divertiu muito. Tchau! Tchauzinho, patinhos. Até logo. Os patos gostaram dos barcos. Mas eles gostam muito de ter o lago de volta para eles. O almoço. A Peppa e o George foram almoçar na casa da vovó e do vovô. Oi, vovó! Vovó! Olá, meus queridinhos. Querem apanhar uma verdura na horta para o almoço? Sim, por favor. Oi, vovó! Vovó! Olá, Peppa! George! Esta é a horta do vovô. Esta é a horta do vovô. Ele mesmo que cultivou todas essas verduras. O que é isso? Dinossauro! Um dinossauro! Vamos escolher as verduras para o almoço. Peppa, você gosta de tomate? Gosto sim, vovô. George, você gosta de tomate? Não. O George não gosta de tomate. Puxa vida! Vocês gostam de alface? Eu gosto, vovô. Não. O George não gosta de alface. Puxa vida! Devo ter alguma coisa que o George goste. Gosta de pepino? Uau! O George não gosta de pepino. Não gosta de alface. E não gosta de tomate. Ora, George, de qual verdura você gosta? Bolo de chocolate. George, bobinho. Bolo de chocolate não é verdura. Quem sabe George vai gostar das verduras quando fizermos uma linda salada. Os tomates, alface e pepino estão lindos. Antes temos que lavá-los. A Peppa e George ajudam a vovó a lavar as verduras. Eu acho que já está bom. A vovó fez uma salada com os tomates, alface e o pepino. Vovô, pode chamar todos para o almoço? Almoço! A vovó fez pizza para o almoço. E aqui está a salada. Feita com os tomates, alface e o pepino. Todos comendo! O George comeu sua pizza. Mas o George não gosta de tomate, alface e pepino. Poxa, George, você não gostou da salada? Não. George, experimente um pouco deste lindo tomate. George, isto é pepino. O vovô cultivou na horta dele. Experimente um pouco de alface, George. É bom. Oh, não chore, George. Olha o que eu vou fazer. Agora é um dinossauro. Dinossauro. O George adora dinossauro. O George está comendo o tomate, a alface e o pepino. Muito bem, George. Quer mais um pouco, George? Cheio. George, você não está mais aguentando comer tomate, alface e pepino? O George não aguenta comer mais nada. George, você não aguenta comer mais nada? O George não aguenta comer mais nada. Que pena. Então não vai nem querer o bolo de chocolate. Bolo de chocolate! Puxa vida! Parece que o George recuperou o seu apetite. O Passeio do Ted. A Peppa e sua família vão passear. O papai aprontou um piquenique. Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim, eu vou levar o Ted. Dinossauro! Se levarem seus brinquedos, vão ter que tomar conta deles. Tá bom, mamãe. Estamos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Dinossauro! O George esqueceu o senhor dinossauro. Ah, George, tem que cuidar melhor do senhor dinossauro. Dinossauro! Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai! Ted! Eu esqueci o Ted! Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha. Peppa, você tem que cuidar melhor do Ted. Ted! Lavamos nós de novo. Todos prontos? Sim, papai! Lavamos nós! Esta é a área de piquenique. Chegamos! Viva! Adoro este lugar para piquenique. Ele é tão tranquilo e sossegado. É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sr. Zebra. Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega. Hoje é a minha folga. Ney! Nós vamos fazer um piquenique. Nós também. Já sei. Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido. Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa. Zoe, eu trouxe o meu Ted. Eu trouxe o meu macaco. O, o, o? Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo. Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos. Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique. Olha, tem suco de laranja de mentirinha. E tem bolo de mentirinha também. É, é bolo de mentirinha. E é muito bom. Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha. Ah, puxa. Assim, então, sobra mais para o macaco, para o senhor dinossauro e para o Ted. Hum, que delícia. O, o, o? O macaco diz. É o melhor bolo do mundo. Peppa, George, hora de ir embora. Tchauzinho, Zoe. Tchauzinho. Estamos prontos? Sim, papai. Nós também temos que ir, Zoe. Sim, papai. Xícara, pires, macaco, Ted. Oh, não. Você não devia estar aqui, Ted. A Peppa esqueceu o Ted dela. De novo. A Peppa e sua família chegaram em casa. Ah, já dirigi bastante por hoje. Agora só quero relaxar, pôr os pés para cima e assistir um pouco... Ted! Eu esqueci o Ted. Oh, Peppa. Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique. Ah, sim, é claro. É o senhor Zebra, o carteiro. Eu achei que hoje fosse a sua folga, senhor Zebra. E é a minha folga. Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a senhorita Peppa. Toma aqui, Peppa. O que é? É o Ted! Você esqueceu o Ted. E nós trouxemos ele para casa. Obrigada, Zoe. Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado. Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele. Tá bom, mamãe. Você é um Ted muito levado. Você tem que prometer para mim que nunca mais vai desaparecer de novo. Corrida Divertida Está tendo muitas tempestades e o teto da escola está vazando. Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem. E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm. Boa ideia, Papai Pig. Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar. Papai Pig, dificilmente o senhor corre. Bobagem. Eu sou perito em corrida. Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr. Eu também. Eu também. Excelente. Obrigada, Papai Pig. A Peppa e a sua família estão comendo espaguetes. Delícia. Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes. Comer me dá energia. E preciso de energia para a corrida divertida. Você também precisa praticar a corrida. Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã. Não, Papai. O senhor tem que praticar a corrida agora. Vamos lá, Papai. Corraço. Isso é fácil. É fácil correr morro abaixo. Difícil é correr para cima do morro. Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr. Se o Papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui... Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai! Eu consegui! Agora podemos ter o piquenique. Papai Bobinho, isso só é um desenho. Sim! Agora pode correr para o castelo de vento de verdade! Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o castelo de vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água! Água! Que lindo dia quente! É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está! Eu vou mostrar. Eu posso ver o papai! O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O Papai Pig chegou na oficina do vovôcão. Ah, é isso aí. Não posso ir. O papai parou! Oh! Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovôcão. Isso é bom. Ah, uma vespa! Xô! Xô! Afaste-se, praguinha! A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig. Não! É o meu picolé! O papai está começando a correr de novo. Muito rápido! Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, Papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também. Obrigado, Papai Pig. De nada, pessoal. Lavando roupa. O papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do papai é essa tarde. Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Papai Bobinho, teve que ir trabalhar. Ah, pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida. Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Não se preocupem. Não se preocupem, nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa. O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do papai Pig. Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Zê. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Viva! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente quando é na lama. Senhor Espantalho. A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô. Olá, vovô Pig. Oi, vovô. Olá, Peppa. Olá, George. Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores. Ah! Estas sementes vão virar flores lindas. Eu ponho as sementes no chão. Depois eu cubro as sementes com terra. Opa, para onde elas foram? As sementes desapareceram. Estranho. Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui. Sim, vovô. Nós vimos. Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras. Como eu dizia, eu ponho as sementes no chão. Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô. Oh, deixa as minhas sementes. Ah, então foi aí que minhas sementes foram para... Dentro da barriguinha do passarinho. Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô. Oh, olha! Ah! Show! Show! Que barulheira é essa? Ah, vovó. Os passarinhos estão comendo as minhas sementes. Por isso nós estamos espantando eles. Não adianta espantar. Eles acabam voltando. Olhem. Precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo. Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito. Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. O George achou um vestido. George bobo. O Sr. Espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O Sr. Espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico. O Sr. Espantalho está pronto. Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa, porque o Sr. Espantalho vai espantar eles. Deu certo. O Sr. Espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo. Agora minhas sementes não serão mais comidas. Ah, olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É, eles devem estar com fome. Por essa razão, eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes? Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! Os passarinhos estão felizes de novo. A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas. Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome. Acampamento escolar. A Peppa e seus amigos vão acampar. Madame Gazela, estou me sentindo meio enjoado. O ônibus está balançando muito. Ah, puxa. O Pedro está um pouco enjoado. Coitadinho. Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro. Pronto. Você melhorou? Um pouquinho. Madame Gazela. Uh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois. Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Sinto muito, crianças. Não dá para todos sentarem na frente. Tudo bem, crianças. Já chegamos ao acampamento. Viva! Divirtam-se bastante, crianças. Tchauzinho! Este é o nosso acampamento. Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças. Respiração ótima. Agora, vamos montar nossas barracas. A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas. Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca. Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe. Desculpa, Suzy, mas eu já combinei de ficar com a Rebeca. Rebeca, você disse que ia ficar comigo. Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? Hum, é... com a Zoe. Está bem. Ótimo! Agora você pode ficar comigo. Está bem. Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira. Nós vamos pegar. Mas eu e o Pedro que queremos pegar. Todos vocês podem ir pegar. A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira. Que maravilha! Já é de noite. A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira. Crianças, vamos cantar uma canção. Sim! A canção Big Bang, por favor. Oh, eu não sei. Por favor, Madre Ligatella, canta a canção Big Bang. Está bem. Vou cantar nesse tom uma linda canção. É bim, é bom, é bim. Bom bim-bu. Bim bom bim. Bim bom bing li bom li bu. Bom bim bu. Bim bom bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, mamãe Cassiella A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Cassiella Eu estou com medo Você quer entrar? Sim, por favor Madame Gazella Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bang, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bim, é bom, é bim Um dia de ventania no outono Hoje a Peppa vai para o parque Está um gelo aqui fora Está mesmo? Depressa, vamos colocar as roupas de frio Nos dias de frio A Peppa e sua família usam chapéu, cachecol e casaco Eu vou fechar a capota Eu vou ligar o aquecedor Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá Este é o parque Chegamos Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor Mas que ventania Vamos jogar bola para aquecer É minha vez Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe A bola foi parar dentro do lago Hum, eu vou usar este galho para pegá-la Se estica mais um pouco, papai Tenha cuidado, papai Não se preocupe Estou quase alcançando Papai, a água está muito fria Um pouquinho O vento soprou a bola para fora do lago Mas que sorte Sim, mas que sorte a nossa Agora está ventando mais Segurem os chapéus Ah, não O vento soprou o chapéu do George Não se preocupe O papai vai pegar o seu chapéu Depressa, papai Olha Ele está nessa arvorezinha Hum Eu vou subir nela e pegá-lo Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples Vou sacudir a árvore um pouco Hum, talvez se eu sacudir com mais força Achei que essas coisas só acontecessem comigo Isso não tem graça Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe É, pensando bem tem Cadê o chapéu? Está na sua cabeça Tome o seu chapéu, George E segure firme O vento está soprando todas as folhas das árvores Olhem para mim Estou me inclinando no vento O vento está tão forte que não deixa a pepa cair O vento está tão forte que não deixa o George cair Tenta também, papai Ah, eu sou pesado demais Vamos lá, papai É divertido Ah, está bem O vento está tão forte que não deixa o papai cair Olha só, que divertido Vamos lá, mamãe Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai Oh, mamãe O vento não vai parar assim, não O vento parou Não tem graça Tem um pouquinho sim, papai Agora que o vento parou O que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama Mas não tem nenhuma poça aqui Só muitas folhas secas e sem graça E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei Podemos ficar pulando nelas O papai adora ficar pulando nas folhas A Peppa adora ficar pulando nas folhas Todos adoram ficar pulando nas folhas Esse é o melhor dia de outono que eu já tive Um dia gelado Hoje está fazendo muito frio A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota Olha, George As árvores estão sem folhas No inverno, as árvores perdem as folhas A Peppa e o George encontraram uma poça de lama A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama Primeiro eu Está tão frio que a poça congelou Ela está muito escorregadia Isso não tem graça Aqui estão a mamãe e o papai Que ótimo, uma poça de lama O papai adora ficar pulando em poças de lama Espera, papai Foi por pouco Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio Papai, as poças estão congeladas Não podemos pular nelas Tudo bem Vamos dar pão para os patos Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Olá, patos Trouxemos pão para vocês Os patos gostam de pão Está tão frio que o lago congelou O gelo é muito escorregadinho Desculpa por ter rido, Dona Pata Mas foi engraçado Está começando a nevar Neve! A Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Ui! Ui! Ah, puxa! O George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Prontos? Então, já Chegamos Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escorre... O papai parece um tobogã muito grande Nós vamos ganhar a corrida Viva! A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo Estrelas Está quase na hora de ir dormir A mamãe, o papai e a Peppa Estão tomando leite quente George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama O George adora tudo o que tem a ver com o espaço George, tire o seu capacete para tomar o leite Hora de dormir, porquinhos À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial Espaço de novo, não É muito chato O espaço não é chato Ele é cheio de estrelas Eu não estou vendo nada, papai Está escuro demais É muito mais fácil ver as estrelas lá fora Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama Talvez, se vocês colocarem os seus casacos, possamos ir lá fora Só desta vez Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas Olhem as estrelinhas Imaginem que estão juntando os pontos Aquela constelação é a ursa maior Sim, e as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar Estrela polar, estrela polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Não, Peppa As estrelas estão muito longe daqui Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde Papai, talvez possamos ir só desta vez Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite Olhem, estamos seguindo a estrela polar Estrela polar, estrela polar Com o seu brilho cintilante Mostra-se ainda estamos distante A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio Ah, sim, está muito bem Vamos todos lá para cima Aqui está O passatempo do vovô é olhar as estrelas Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa O papai usou ela para chegar até aqui Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim Este é um planeta chamado Saturno Uau, que lindos anéis são aqueles Eles são feitos de rocha e gelo Em Saturno faz muito, muito frio Poderíamos fazer um boneco de neve, George Depressa, olha É uma estrela cadente Você tem que fazer um pedido Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete Ele me leve para o espaço O Castelo do Vento A Peppa e sua família vão passar o dia fora Peppa, George, hoje vamos ao Castelo do Vento O que é o Castelo do Vento, papai? É um castelo num morro muito alto O George gosta de castelo Mas parece uma coisa chata Tipo, só para meninos Não, Peppa, você vai adorar Tem uma vista linda lá de cima do castelo Dá até para ver a casa da vovó e do vovô Uau, vamos lá Eu vou ler o mapa e a mamãe vai dirigir Tem certeza, papai? Quando ler o mapa, sempre nos perdemos e fica nervoso Nós não vamos nos perder e eu não vou ficar irritado Castelo do Vento, lá vamos nós Já estamos chegando, papai? Ainda não Ah Querem jogar um jogo? Gostaríamos Vamos jogar Eu Vejo Está bem, eu vou começar O papai tem que olhar secretamente para alguma coisa E os outros tem que adivinhar o que é Eu vejo com os meus olhinhos alguma coisa vermelha Vermelha? Meu vestido É vermelho Não, não é o seu vestido O carro Isso mesmo, é o nosso carro Sou eu Eu vejo com meus olhinhos uma coisa azul A camiseta azul do George Não É alguma coisa que está no carro? Não Desistem? Sim O seu O céu azul Ganhei Papai, sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos Se bem que esta estrada não está parecendo igual a do mapa Ah não, papai Nós nos perdemos Não nos perdemos Então como sair daqui para o Castelo do Vento? Espere só um pouco Já sei Vamos ligar para a vovó e o vovô Não tem por que ligar para o vovô e a vovó Acho o caminho até o castelo nem que leve o dia todo Nós não temos o dia todo Alô, aqui é o vovô Pig falando Vovô Pig, nos perdemos no caminho para o Castelo do Vento Por acaso é o papai que está lendo o mapa? É, o papai está lendo o mapa E no momento ele está um pouco irritado Eu não estou irritado O melhor caminho é este Fiquem na estrada principal até verem o Castelo do Vento adiante Obrigada vovô Seguimos a estrada principal e procuramos o Castelo do Vento Como eu pensei Olha, é aquele o Castelo do Vento? Sim, é o Castelo do Vento Vamos, carro Vamos lá, carro Você vai conseguir Viva! A Peppa e sua família chegaram ao Castelo do Vento Uau, é tão alto Vamos entrar A vista lá de cima é fantástica Nossa, que vista Mamãe, é que era a casa do vovô e da vovó? Sim, é É tão longe Vamos olhar pelo telescópio Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois Uau O telescópio faz tudo parecer maior Estou vendo a vovó e o vovô Olha, George Bobó, bobó O George está acenando para a vovó e o vovô George, bobinho A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você Já sei Vamos ligar para eles Alô? Vovô Pig Estamos vendo vocês do Castelo do Vento Acenem para nós A vovó e o vovô estão acenando para nós Adoro o Castelo do Vento Um dia gelado Hoje está fazendo muito frio A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota Olha, George As árvores estão sem folhas No inverno, as árvores perdem as folhas A Peppa e o George encontraram uma poça de lama A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama Primeiro eu Está tão frio que a poça congelou Ela está muito escorregadia Isso não tem graça Aqui estão a mamãe e o papai Que ótimo! Uma poça de lama? O papai adora ficar pulando em poças de lama Espera, papai! Foi por pouco Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio Papai, as poças estão congeladas Não podemos pular nelas Tudo bem Vamos dar pão para os patos Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Olá, patos Trouxemos pão para vocês Os patos gostam de pão Está tão frio que o lago congelou O gelo é muito escorregadinho Desculpa por ter rido, Dona Pata Mas foi engraçado Está começando a nevar Neve! A Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Ah, puxa, o George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Sim! Prontos? Então, já! Sim! Chegamos Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escorre... O papai parece um tobogã muito grande Nós vamos ganhar a corrida Viva! A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo